Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma maneira muito mais fácil, mais prática, sem precisar ficar fazendo misturinha para a rachadura nos pés. Se você vai fazer um outro remédio, você tem que ficar misturando um com o outro e esse que eu vou mostrar para vocês é o único que não precisa ficar misturando um com o outro, que você já usa direto ele. Então pessoal, mais um dia eu quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve para me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia e para você que já me acompanha, meu muito obrigado de coração mesmo, tá bom? Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, essa pomada aqui, não precisa ser especificamente dessa marca, aqui é hipomédia, hipogrosa, sabe? Pode ser a hipogrosa ou a hipomédia que é a mesma que é para assadura de, ó, pomada para assadura, tá vendo aqui? Vamos ver se dá para ver. Acho que não dá para ver bem, mas aqui está escrito pomada de assadura. Pode ser a hipogrosa ou pode ser qualquer uma ou outra que seja pomada de assadura que tem, é, esse óxido de, é, óxido de zinco 100 miligrama. É, é, crore, é, cro, calciferol, é, 400 miligrama e palmitato de retinose 1000 miligrama. Essa aqui é muito boa pessoal, pode usar a hipogrosa ou a hipomédia, sendo para assadura de, qualquer uma delas serve. Essa aqui é 5 reais que eu paguei, estou usando, estou gostando muito. Você termina de tomar banho, seca bem os pés, antes de ir dormir você passa ela, é, massageia bem os pés antes de ir dormir, que o teu pé não vai ressecar, ela é bem, é hidratante e se você tiver rachadura nos pés, ela some, aquela secura que fica nos pés também desaparece tudo. Você não precisa ficar fazendo aquela misturinha, que eu tenho um vídeo aí no meu canal, que é mais trabalhoso, que você tem que misturar óleo de, óleo de amêndoa, pasta de dente e uma essência, né? E aí no caso, essa aqui não, essa aqui você passa somente a pomada, olha quanto que tá, que eu tô usando direto, meus pés não tá rachando mais e eu não tô usando mais aquela misturinha, ou só essa pomada aqui, que eu vi numa, no canal de uma, eu não lembro o nome do canal, mas eu vi ela contando que o médico disse pra ela que esse daqui era bom pra qualquer tipo de ressecamento nos pés, daí eu pensei, vou usar nos pés, na pele, daí eu falei, ah, então vou usar nos pés pra ver, né? Eu usei pra mim, parei de usar aquela misturinha que eu fazia sempre e comecei a usar ela, já faz uns seis meses que eu tô usando, desde quando meu pai morreu, acho que não faz bem seis meses, desde quando meu pai morreu, eu comecei a usar ela, meus pés não ressecou mais, meus pés estão bem macios, eu tô gostando bastante, qualquer dia desse eu vou mostrar pra vocês como tá meu pé, mas você pode usar ela e ter certeza que o teu pé não vai ficar ressecado. E você faz a massagem nos pés depois do banho e daí se você quiser lavar no outro dia de manhã, você lava, mas no meu caso eu deixo, eu massageio os pés à noite, deixo como hidratante mesmo assim, só que daí tem mais facilidade de pegar poeira no pé se você andar de chinelo, mas não resseca os pés, fica muito bom. Eu gostei bastante, se você não usou ainda, experimenta usar até aquele cantinho do dedo, assim, do pé da gente, que é o dedo mindinho, ele tem uma mania de ressecar muito ali embaixo, eu passo por ali também. Nossa, eu tô gostando bastante, meu pé tá ficando bem macio. E essa menina que eu vi ela falando no canal, não lembro o canal dela, que já faz tempo que eu vi, ela usa muito no rosto também. E aí eu comecei a usar nos pés, gostei bastante, eu vim contar hoje pra vocês, porque é muito mais prático que ficar fazendo aquela misturinha. Então é isso, pessoal. Vim contar pra vocês que as coisas que dão certo pra mim, eu gosto de contar, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa nos comentários se você já usou essa pomada, porque muitas famosas estão usando e estão falando que é bom, e então eu não vi no YouTube, mas vi em site de blogueiras, assim, que elas gostam de usar essa pomada no rosto, misturado com algum creme hidratante de pele. E eu falei, eu vou testar e gostei. E tô gostando, né? Tô usando bastante, tanto no rosto como nos pés, eu tô gostando bastante de usar. É claro que no rosto ela dá um pouquinho mais de trabalho pra tirar, pra gente fazer limpeza no outro dia, mas compensa, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.